E aí, eu acho que o Chiraco vai andar de moto até que seu carro seja refeito. E aí, o Tesla ouviu alguma coisa sobre o Vert? Não, tenho certeza que ele não disse nada antes de sair? Ele simplesmente desapareceu, sumiu junto com a moto. Ah, sabe? Ouvi dizer que Porkchop está fazendo uma moto. Me dá uma chave, Monkey. A chave inglesa. O nome dele é Sparky. Diga oi, Sparky. Olá. Eu fiz ele com parte daquele racing drone detonado. Ele vai poder ajudar a gente aqui na garagem. Deixa eu te mostrar. Sparky! Sparky! Olá. Lubrifique a moto do Porkchop. Olá. Olá. Corre, Sparky! Eu te pego, seu maçã! Olá. Pronto. Essa comida está com gosto de graxa ou sou eu? Ah, por que a Lani nunca come com a gente? Ah, saúde. Me passa o sol. Escuta, Nolo. Sei o que está te incomodando. Foi o que aconteceu no reino da metrópole, não foi? Você não pode perdoar o Thorque por salvar sua vida e destruir seu plano de vingança. Ei, eu salvei a vida dele também. Você não vai mais me impedir de correr nos reinos. Você pode correr. Desde que prefira vencer a acertar as contas com seu irmão. Eu estou te desafiando, Thorque. Uma corrida vale tudo. Se eu vencer, serei o novo líder dos Maniacs. Quando, e onde? Quando o próximo reino se abrir. Será no deserto. Ida e volta até o antigo laboratório de Kessna. Dronos existem para um único propósito. Corre. Foi para isso que os Acelerons nos criaram. Mas depois começaram a nos ter medo. Eles se amedrontaram porque nós faríamos qualquer coisa para vencer, mesmo que isso significasse destruir nossos criaturas. Então os Acelerons nos deixaram para trás quando retomaram o seu mundo. O Anel do Poder é a chave que nos abrirá o caminho de volta aos Acelerons. Mas só os humanos podiam conseguir o Anel. Então os Drones esperaram debaixo da Terra. Dormindo por milhares de anos. E esperaram até que os humanos aprendessem a usar o que os Acelerons deixaram para eles. Nós esperamos tanto tempo, Kadir. O que? O que foi que eles deixaram para nós? Será que você não sabe mesmo? Tesla não contou. Ele não sabe. Logo, vou saber de tudo. O que foi que eles deixaram para nós?